peraí, deixa eu parar aqui um pouquinho, peraí, deixa eu dar uma... E aí garotinha e garotinha, tudo bem com você? Ó, seguinte, se você clicou nesse vídeo, é porque você tem dúvidas aí como melhorar o seu listening e eu tava assistindo um filme aqui agora, resolvi parar pra gravar esse vídeo pra vocês então fica comigo aqui até o final, porque hoje eu vou passar pra vocês aqui passo a passo, bem simples, com cinco passos pra você melhorar o seu listening e no final desse vídeo eu tenho dois presentes o primeiro é um áudio pra você já testar, já pôr em prática tudo aquilo que eu falar nesse vídeo e o segundo você tem que assistir até o final pra saber bora lá? Bora! Hoje eu vou passar pra vocês aqui um exercício muito eficaz pra melhorar o seu listening fazendo essas cinco etapas com o vídeo de hoje que eu vou passar aqui e também com os outros áudios e com os outros vídeos que eventualmente eu colocarei aqui no meu canal e também com os áudios que você vai encontrar pro YouTube afora aí vai fazer muito sentido pra você então aproveita, pega o papel e caneta e anota tudinho lembrando que pra você receber os outros vídeos com os áudios e outras dicas que eu vou colocar aqui ao longo desse ano todo dia tem vídeo novo, hein? você precisa assinar o meu canal clica aqui no botãozinho vermelho e assina o canal já aproveita, deixa o like, ok? não deixa pro final o like, já coloca o like agora se chegar no final do vídeo e você não gostar, você tira o like bora lá então? vamos lá passo número 1 quando você for treinar o seu listening ouça o áudio sem ler a transcrição eu sugiro você pegar apenas uma pequena parte do áudio para trabalhar com esse tipo, com esse objetivo o objetivo dessa etapa aqui é verificar o quanto você entende apenas ouvindo sem ler a transcrição ou legenda repita esse passo de 2 a 3 vezes enquanto você faz as suas anotações etapa número 2 leia a descrição nesta etapa aqui você não vai ouvir em vez disso você vai ler a transcrição do áudio que você acabou de ouvir no seu próprio ritmo verifique o quanto você entendeu procure e tome nota de palavras destaque as partes que você entendeu enquanto lia mas não entendeu enquanto ouvia etapa número 3 ouça a transcrição em seguida ouça novamente o áudio enquanto você lê a transcrição o objetivo dessa etapa é se concentrar nas partes que você não entendeu e avaliar por que você não entendeu foi por causa do vocabulário? foi por causa da velocidade? do sotaque? ou então porque a fala estava muito conectada? nessa etapa você estará reproduzindo, pausando, retrocedendo, reproduzindo novamente seu objetivo aqui é identificar o que você não entendeu e ao ouvi-lo entender por que você não entendeu etapa número 4 preste atenção ouça novamente sem a transcrição agora você vai ouvir tudo sem ler a transcrição a razão para isso é que você quer identificar o quanto você entende agora que você incluiu as etapas 2 e 3 o que você pode entender agora que não conseguiu na primeira etapa há alguma peça aqui, alguma coisa que você ainda está lutando para entender? identifique o por que não no geral você deve entender o áudio muito melhor do que na primeira vez etapa número 5 e última anote o novo vocabulário e revise e o mais importante pratique pratique, faça a frase do seu próprio punho com as palavrinhas novas quanto mais vocabulário você tiver maior compreensão você terá armazene o seu novo vocabulário em um caderno separado escolha uma hora do seu dia aí para você rever os seus vocabulários novos e fazer novas frases toda vez que você puder para que isso se torne um hábito beleza? então, na minha opinião esses são os 5 passos primordiais que você precisa fazer para você melhorar o seu listening e agora eu vou passar para vocês aqui uma atividade como eu prometi para vocês eu vou colocar aqui duas vezes o mesmo áudio da primeira vez sem a legenda aparecendo na tela para vocês vocês vão ouvir, anotar as palavrinhas tentar anotar o máximo de palavrinhas o máximo de estrutura que você conseguir que você acredita que entendeu ou não você escolhe e aí você pausa, respira, toma água e vamos para uma segunda vez onde eu vou mostrar para vocês ali todo o áudio com toda a transcrição se para você ao final dessa atividade for muito difícil para você entender realmente você não entendeu nada aí eu sugiro que você entre no meu curso inglês raiz 2.0 um curso que foi elaborado para tirar você do completamente básico para ativar o seu inglês em apenas 8 semanas é possível em 8 semanas? sim e eu ainda faço um desafio clica aqui no link aqui embaixo da descrição desse vídeo se inscreva no meu curso e se você daqui 8 semanas voltar nesse vídeo e não entender nada eu devolvo o seu dinheiro combinado? First snowfall Today is November 26th It snowed all day today The snow is beautiful The snow finally stopped My sister and I are excited My mom doesn't like the snow My mom has to shovel the driveway My sister and I get to play I put on my hat and mittens My mom puts on my scarf My mom zippers my jacket My sister puts on her hat and mittens My mom puts on her scarf My mom zippers her jacket My sister and I go outside We begin to make a snowman My mom starts to shovel the snow My mom starts to shovel the snow My sister and I make snow angels My sister and I throw snowballs My sister and I throw snowballs It starts to snow again We go inside for hot chocolate First snowfall Today is November 26th It snowed all day today The snow is beautiful The snow finally stopped My sister and I are excited My mom doesn't like the snow My mom has to shovel the driveway My sister and I get to play I put on my hat and mittens My mom puts on my scarf My mom zippers my jacket My sister puts on her hat and mittens My mom puts on her scarf My mom zippers her jacket My sister and I go outside We begin to make a snowman My mom starts to shovel the snow My sister and I make snow angels My sister and I throw snowballs It starts to snow again We go inside for hot chocolate First snowfall Today is November 26th It snowed all day today The snow is beautiful The snow finally stopped My sister and I are excited My mom doesn't like the snow My mom has to shovel the driveway My sister and I get to play I put on my hat and mittens My mom puts on my scarf My mom zippers my jacket My sister puts on her hat and mittens My mom puts on her scarf My mom zippers her jacket My sister and I go outside We begin to make a snowman My mom starts to shovel the snow My sister and I make snow angels My sister and I throw snowballs It starts to snow again We go inside for hot chocolate Então é isso pessoal Aproveita aí a atividade Me conta aqui nos comentários Qual foi a palavrinha ou a estrutura Mais difícil que você encontrou Tá? E a gente volta amanhã no próximo vídeo Pau!